Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. 86% das mulheres brasileiras sofrem assédio em público. Supermercados voltam a funcionar aos domingos e feriados. Os cuidados na hora de conseguir emprego. Museu Guild precisa de 4 milhões de reais para se manter até o final do ano. O mercado de livros fez-se o primeiro semestre de 2017 melhor que o ano passado. A Capitania dos Portos divulgou regras para as embarcações para o sírio fluvial 2017. E na entrevista de hoje, vamos falar sobre alimentação para quem possui câncer. Hoje é segunda-feira, 18 de setembro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Vamos começar o Nazaré Notícias de hoje falando de assédio. Uma pesquisa divulgada pela Organização Internacional de Combate à Pobreza mostra que 86% das mulheres brasileiras ouvidas sofreram assédio em público em suas cidades. O levantamento mostra que o assédio em espaços públicos é um problema global, já que na Tailândia, também 86% das mulheres entrevistadas, 79% na Índia e 75% na Inglaterra, já vivenciaram o mesmo problema. Em Belém, a delegacia especializada no atendimento à mulher não registrou neste ano nenhuma ocorrência. No Brasil, a região centro-oeste é onde as mulheres mais sofreram assédio nas ruas, com 92% de incidência do problema. Em seguida, veio o Norte, com 88%, Nordeste e Sudeste, com 86% e Sul, com 85%. A notícia mais recente sobre os assédios aconteceu em São Paulo. O caso que ocorreu em São Paulo não foi considerado estupro pela autoridade policial porque não houve a violência física, não houve a força contra a vítima. A vítima até narrou que ela nem percebeu o que estava acontecendo, ela só veio perceber depois que ela tomou o susto com a ejaculação do agressor. Então, aquela autoridade policial achou melhor enquadrar na importunação ofensiva ao pudor, que não é considerado crime, e sim contravenção penal. A pena é menor. É necessário analisar a conduta do cidadão para ver se vai ser enquadrado em crime ou contravenção. Na capital paraense, a delegacia especializada no atendimento à mulher não registrou ocorrências de assédio nos últimos dois anos. Esse ano, ano passado, nós não tivemos registro desses casos aqui em Belém. Não quer dizer que não tenham ocorrido. Pode ter ocorrido, mas a vítima ficou envergonhada de denunciar. É importante, não só para uma estatística, mas também para um estudo, para saber como é, o que está acontecendo aqui em Belém. Mas o fato de não ter registro não significa que não aconteça. Rose viveu uma situação complicada no transporte coletivo. Uma situação constrangedora. Eu estava levando meu filho ao médico, né, e eu fui dar de mamar ele. E o cidadão sentou do meu lado, no caso, e não parava de olhar para o meu seio. Aquilo me incomodou, claro, eu consegui esconder. Mas mesmo assim, aquela pessoa continuava olhando, meu filho continuou chorando. Então, eu, no caso, escondi, parei de dar de mamar, porque eu me senti mal. Eu não podia gritar, não podia chamar ajuda, porque não tinha ninguém ali para me ajudar. No caso, eu procurei realmente um posto da polícia. E eu fui lá e pedi ajuda para eles. Desci do ônibus, no caso, e procurei ajuda para eles, porque eu sozinha não podia. E eles me orientaram para o que eu fazia. Luene não passou por nenhuma situação desse tipo. Mas uma amiga precisou até de atendimento psicológico. Perencialmente, nunca prevenciei nenhuma. Eu tive relatos de amigas que já passaram por muitas situações constrangedoras. De olhares maliciosos, de mãos indesejadas. Onde ela teve, mexeu muito com o psicológico dela. E ela teve que procurar ajuda a decorrência disso. Para a delegada Janice Aguiar, cada caso precisa ser analisado individualmente. E as pessoas precisam entender o que é ou não um crime. Se a conduta houver toque, toque na parte íntima da vítima, sim, pode ser considerado estupro. E se houver violência, com certeza. Vai depender tudo do que o cidadão fez com relação à vítima. E agora vamos falar de segurança pública. Detentos fugiram na madrugada desta segunda-feira do Presídio Estadual Metropolitano 1, em Marituba, na região metropolitana de Belém. A tropa de choque da Polícia Militar esteve no local para dar apoio na revista estrutural e na contagem dos presos e identificação dos foragidos. Moradores informaram que ouviram tiros no entorno do presídio. E, de acordo com a superintendência do sistema penitenciário, durante a fuga, policiais militares que estavam realizando a guarda na muralha perceberam a movimentação e realizaram tiros de advertência. Ainda de acordo com a SUZIP, a situação no local, no início da manhã, estava controlada. A Justiça do Trabalho decidiu que supermercados podem funcionar aos domingos e feriados. Carolina Guimarães tem mais informações. A Justiça do Trabalho decidiu na última sexta-feira que o funcionamento de supermercados em domingos e feriados não viola a lei trabalhista que garante o direito à folga dos funcionários. A decisão foi em primeira instância e o sindicato ainda poderá recorrer. Com a decisão, o comércio varejista poderá abrir normalmente aos domingos e também feriados civis e religiosos, desde que respeitem o regime de escala e também o direito a um dia de folga semanal para os funcionários ou então paguem dobrado o dia trabalhado que seria de descanso. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. O município de Santarém tem o maior número de pessoas que devem fazer o Exame Nacional do Ensino Médio nos dias 5 e 12 de novembro. As provas serão aplicadas para mais de 32 mil pessoas em oito municípios do oeste do Pará. Segundo o Inep, na região oeste do Pará, as provas serão aplicadas nos municípios de Alenquer, Almerim, Juruti, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Prainha e Santarém. Os municípios do oeste somam 32.378 candidatos. No estado, haverá aplicação em 74 cidades nos dias 5 e 12 de novembro. Na região oeste, o município com mais candidatos inscritos é Santarém, com o total de 21.997 confirmações. A partir desta edição, o Enem deixa de servir para a certificação de conclusão do ensino médio. A avaliação, segundo o Inep, será feita por meio do Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o que não era usado para a diplomação no ensino médio desde 2009. E agora vamos falar sobre nutrição oncológica. O diagnóstico de câncer muda a vida dos pacientes e das pessoas ao seu redor. No câncer, uma das mudanças físicas mais comuns é a perda de peso. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre a importância da atenção na alimentação em relação ao tratamento da doença. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Na entrevista de hoje, a gente vai tirar dúvidas sobre essa nutrição oncológica. Você sabe o que isso significa? A gente vai tirar suas dúvidas aqui, participe pelo nosso WhatsApp, o número é 988023444. Aqui no estúdio comigo está o nutricionista Vitor Angelo Santos. Vitor, deixa a gente entender, quando o paciente passa por essa situação de câncer, ele tem que ter uma alimentação diferenciada? A gente sabe que a doença, ela afeta diretamente a qualidade de vida do paciente e principalmente quando a gente fala de alimentação. Sim, com certeza. A alimentação, ela deve ser diferenciada para melhorar cada vez mais o estado nutricional deste indivíduo ou até mesmo manter o estado nutricional. Sempre levando em consideração as queixas, né, por cada tipo de toxicidade que o tratamento venha a causar. Por exemplo, para aquele paciente que vem apresentar bastante náuseas, êmesis, disfagia ou até mesmo mucosite, o nutricionista deve estar manuseando de forma correta a prescrição da dieta para vir a minimizar esses sintomas. Vitor, o câncer, ele tem vários estágios. A gente tem a pessoa que acabou de descobrir, por exemplo, a doença, ainda vai iniciar um tratamento. A gente pode ter aquele paciente que está internado esperando uma operação, aquele até mesmo que já se operou. Em cada estágio desse, existe uma alimentação diferenciada para cada período? Sim, existe. Por exemplo, para aquele paciente que está em fase ainda de diagnóstico, né, ele pode vir a ter dificuldade na ingestão de alimentos. Se o câncer for a nível trato gastrointestinal, ele pode ter uma obstrução. Então, ele vai ter uma dificuldade para conseguir deglutir, pode ter uma dificuldade para conseguir absorver os nutrientes. Então, é preciso ter cuidado neste manejo. Para aqueles pacientes que já passaram pelo processo de cirurgia, estão fazendo quimioterapia, deve-se tomar cuidado com alguns alimentos que ele deve estar evitando durante o processo da quimioterapia, como, por exemplo, frutas sem cascas, como, por exemplo, também legumes, hortaliças cruas, saladas cruas, porque podem conter, por mais que você tenha o cuidado em estar higienizando, sanitizando esses alimentos, podem conter uma carga de microbactérias que pode vir a desenvolver uma toxinfecção intestinal e potencializar a toxicidade, que no caso pode vir a ter diarreias ou intensificar as náuseas. Então, o que a gente percebe é que essa alimentação, ela também vai ser diferenciada de acordo com o tipo de doença que o paciente, ele está apresentando? Exatamente, exatamente. Como eu falei, no caso dos cânceres mais propensos na faixa etária adulta, como, por exemplo, câncer no trato gastrointestinal, câncer gástrico, por exemplo, nós devemos evitar o consumo de alimentos como farinha de mandioca na nossa região, que é altamente consumido, nós devemos evitar estar consumindo alimentos altamente calóricos, porque em determinada fase do tratamento, se aquele paciente tiver com diagnóstico de sobrepeso ou obesidade, vai estar a desenvolver síndromes metabólicas que podem potencializar os efeitos adversos, como, por exemplo, ganho de peso, que não é o ideal para um paciente oncológico já com sobrepeso. E, Vitor, é comum o paciente de câncer, ele ter a perda do apetite? Sim. A cada tipo de câncer é diferenciado por quê? Câncer no sistema, câncer no trato gastrointestinal, vou dar ênfase aqui para o câncer gástrico, o paciente, ele, pela própria dificuldade de, chama de plenitude gástrica, né? O paciente consome uma pequena quantidade de alimento e tem uma certa plenitude gástrica. Ele mesmo relata que não tolera grandes quantidades. Então, o que a gente deve fazer? É estar orientando para que ele consuma esses alimentos em horários maiores, por exemplo, de 4 em 4 horas, de 5 em 5, mas importante que seja em horários regulares, para não ter uma perda de peso. E sempre que for importante e houver a necessidade, está indicando aí o uso de suplementações para esses pacientes. Agora sim, dentro do hospital, caso esse paciente esteja internado, aguardando uma operação, até mesmo no pós-operatório, existe todo um aconselhamento, toda uma equipe ali acompanhando. Mas quando esse paciente vai para casa, ele consegue manter essa rotina desse cardápio especial? Bom, o ideal é que ele, sim, ele mantenha essas orientações. Até por quê? O paciente já teve aquele contato antes, durante e após o tratamento, né? E quando recebe alta, o paciente, ele recebe orientações nutricionais de alta hospitalar para manter ou recuperar o estado nutricional. E essas orientações visam sempre a qualidade de vida, o bem-estar do paciente. E essas orientações são importantes para fazer com que esse paciente venha a se alimentar de maneira correta, tenha melhor qualidade de vida, melhor o estado nutricional, ele possa ser inserido no contexto familiar, que é muito importante. Não é porque ele está fazendo um tratamento oncológico, que ele é um paciente que não consegue se relacionar. Não, ele tem habilidades, ele consegue, ele tem que ser estimulado à independência dele. Então, sempre que possível, deixar ele escolher, deixar ele, quando tiver possibilidade, preparar a sua própria refeição para fazer com que ele se sinta parte, ele faz parte do tratamento dele. Então, não é apenas deixar ele e todo mundo, de certa forma, poupá-lo. Não, ele tem que ser ativo. E o que é mais importante, que eu costumo falar, esses pacientes, quando recebem essas orientações, é importante ter o retorno com o profissional de saúde que está acompanhando, para que a gente possa estar monitorando, para que a gente possa estar intervindo, se necessário, numa próxima consulta com esses pacientes. E para a gente finalizar, é importante a gente alertar as pessoas que estão nesse processo de tratamento oncológico. Existe algum tipo de alimento que não deve jamais ser ingerido ou o cardápio é sempre bastante amplo? O cardápio, ele é sempre bastante amplo. Eu costumo dizer assim, que para cada fase do tratamento, existem alimentos que são permitidos e aqueles que devem ser evitados. Os alimentos que devem ser evitados são aqueles alimentos como, por exemplo, alimentos, bolos com recheios gordurosos, devem ser evitados. Embutidos de maneira geral, devem ser evitados refrigerantes, que a gente chama que são alimentos de caloria vazia, devem ser evitados para pacientes em quimioterapia, devem ser evitados o uso de saladas cruas. O que deve ser consumido? Agora, vamos para o lado que é permitido. Frutas, de preferência as frutas com cascas, é permitido o consumo de carnes magras, pode consumir peixe, pode consumir ovos, pode estar consumindo frutas, de preferência de 3 a 5 poções por dia, evitar e estar consumindo alimentos como farinha de mandioca, por conta de que dá alta carga glicêmica, pode estar consumindo também, quando quiser consumir bolos, tem que dar preferência para os bolos comuns. Podem estar consumindo frutas, legumes, cereais e quando houver a necessidade, sempre por uma orientação nutricional, o uso de suplementação. Tá certo. Vitor, a gente agradece as suas informações. Se você ficou ainda com alguma dúvida, quiser mandar para a gente, o nosso número é o 988023444. Você encaminha a sua pergunta, a gente caminha para o nutricionista e responde para você. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Vitor. Uma tentativa de assalto a um ônibus deixou três pessoas mortas e três feridas na noite de domingo na Avenida Pedro Álvares Cabral, aqui em Belém. E de acordo com a Polícia Civil, dois assaltantes e um passageiro foram baleados e morreram por volta das 23 horas após três suspeitos anunciarem um assalto a um passageiro do ônibus que estava armado e reagiu e começou a troca de tiros. Dois assaltantes e um passageiro foram baleados e morreram. O passageiro que morreu foi identificado pela Polícia como Márcio Augusto da Silva. Com o desemprego em alta no Pará, qualquer oportunidade de ingressar no mercado de trabalho interessa ao trabalhador. Mas esse é o momento de manter a calma e analisar as ofertas para evitar que seja vítima de um golpe. Veja na reportagem produzida pela TV Nazaré em Alta Miran. Quem está desempregado usa todos os recursos para conseguir encontrar uma vaga de trabalho. Ainda mais depois que um estudo do Ministério do Trabalho, divulgado em julho, mostrou uma triste realidade para o povo paraense. O Pará é o líder em taxas de desemprego na região norte. Aqui em Alta Miran, para conseguir a vaga de emprego, muitas pessoas estão pagando taxas para as empresas contratantes, o que é ilegal. E esses valores variam de 200 a 300 reais. A denúncia foi feita pelo Cine de Alta Miran, que recebe diariamente trabalhadores alegando que receberam essa proposta para conseguir o trabalho. A gente recebe esse tipo de denúncia, a gente tem orientado os trabalhadores nesse sentido, porque se você está cultivando essa prática, se você paga por isso, que é um serviço gratuito, que você tem que acessar as vagas pela sua qualificação profissional e você está pagando por isso, você está estimulando essa prática. Então, o que eu falo? O trabalhador que for abordado por uma situação dessa, procurar o Ministério do Trabalho para fazer a denúncia, porque essa pessoa, ele está extorquindo você, mas ela está extorquindo muitas outras pessoas. Às vezes a vaga existe. Eu não vou te falar que a pessoa não consiga acessar. Acessa. Só que às vezes essa vaga nem existe. E mesmo assim as pessoas estão dando dinheiro em função da vontade, em função do desespero de já estar desempregado, a pessoa está fazendo, está produzindo uma situação que vai vir contra ela própria. Até mesmo, ir pessoalmente entregar o currículo exige alguns cuidados. A coordenadora do CINE orienta que o trabalhador pesquise a empresa antes de entregar o currículo, que não deve conter números de documentos, para evitar que eles sejam usados por pessoas de má fé. E a gente orienta o trabalhador em que sentido? Não apresentar a documentação dele em qualquer lugar. Não apresentar um currículo completo em qualquer lugar. Ele está procurando, ele quer deixar currículo em mais de um lugar. Faça um currículo resumido, com os seus dados básicos, que é seu telefone, seu nome completo e sua experiência profissional resumidamente. Um currículo completo ou a cópia da documentação dele, não deixar em qualquer lugar. procurar um órgão público ou procurar uma empresa séria, já para entregar a documentação dele para alguém que saiba o que vai fazer com aquilo. Porque você entregar a sua documentação, as suas referências pessoais para qualquer pessoa é uma arma na mão de quem sabe fazer alguma coisa. Outro alerta da coordenação do CINE são as vagas oferecidas em sites e grupos de bate-papo na internet. A respeito de situações de vaga na internet, no WhatsApp, no Facebook, em qualquer outra situação. Existe um site que chama cine.com.br que não tem vinculação nenhuma com o CINE Nacional. Com nenhuma vaga que tem lá dentro do cine.com.br, a gente tem como responder. O que eu tenho como experiência, inclusive eu me cadastrei no site de forma fictícia para poder verificar qual era a situação. Essas vagas não existem, tá? Você está dando os seus dados pessoais para uma pessoa fazer eu não sei nem o quê. Porque, sinceramente, essas vagas não existem, a gente já procurou verificar. Essas vagas não estão disponíveis e a pessoa está indo atrás de uma promessa vazia. Entendeu? Então, a informação que eu dou. Aconteceu um anúncio de vagas, foi vinculado ao CINE, procure o CINE mais próximo. Seja o CINE de Altamira ou o CINE da cidade que você estiver, para buscar dentro do Banco de Dados do Sistema Nacional essa informação. No CINE, presencialmente, com a sua documentação pessoal. E o CINE fica no bairro Brasília, numa sala anexa do Ginásio da Brasília. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta terça-feira em alguns municípios da Amazônia. A semana começa quente na cidade de Garapéaçu, nordeste paraense. Essa previsão tem se mantido firme durante quase todo este mês de setembro. Para esta terça-feira, devem aparecer algumas nuvens no céu, mas não são previstas chuvas. A temperatura varia entre 22 e 34 graus. A previsão para breves na ilha do Marajó também é de altas temperaturas. Para esta terça-feira, está previsto sol, com poucas nuvens e bastante calor. A temperatura no município varia entre 24 e 37 graus. Em Alenquer, no Baixo Amazonas, a previsão também será de sol forte e calor. A temperatura não será diferente dos últimos dias na região. Mesmo que algumas nuvens apareçam com sol, não deve chover no município. A temperatura varia entre 26 e 36 graus. A direção do Museu Emílio Guilde confirmou que, se for mantido o atual quadro orçamentário, duas bases físicas da instituição terão que ser fechadas. O Parque Zobotânico e a Estação Científica Ferreira Pena. A instituição precisa de mais de 4 milhões de reais para se manter até o final do ano e, em 2018, traz um quadro ainda mais preocupante. Fechar o Parque Zobotânico e a Estação Científica Ferreira Pena é um retrocesso de 70 anos na ciência. É o que dizem os especialistas. E este é um risco sério que corre o Museu Emílio Guilde. Do ponto de vista financeiro, nós temos recursos para manter as bases físicas, que é o Parque Zobotânico, o Campos de Pesquisa lá na Perimetral e a Estação Científica Ferreira Pena e Melgaço. Nós temos recursos para manter essas bases em funcionamento até meados de outubro. Após esse período, nós não temos mais recursos financeiros, que foram contingenciados por conta do decreto presidencial, que contingenciou o nosso orçamento e de todas as instituições de pesquisa do Brasil em 44%. Então, a nossa realidade é a seguinte, a gente consegue manter as bases em pleno funcionamento até outubro. O governo federal cortou as verbas de diversas instituições de pesquisa em 44%, mas não levou em consideração que o Museu Emílio Guilde é uma instituição multifacetada. Nós temos essa peculiaridade dentro do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. O museu é, além de um instituto de pesquisa, ele é um parque, ele é um jardim botânico, ele é também um instituto de formação de recursos humanos a nível de pós-graduação. Então, tudo isso gera como se fosse quatro, cinco instituições numa só. Então, nós temos essa peculiaridade de atividades finalísticas que a gente precisa dar conta. Então, quando você pega um orçamento que era de aproximadamente 12 milhões e reduz para 8 milhões e meio, o impacto é muito forte nos nossos macro processos finalísticos, que são justamente gerar conhecimento e fazer a difusão desse conhecimento para a sociedade. 4 milhões e 200 mil reais é o orçamento necessário para fechar este ano, honrando todos os compromissos do museu. Mas 2018 apresenta uma situação ainda mais grave. O que nos preocupa mais, que já é um momento grave, mas ano que vem, nós já estamos com a nossa piloa, com o nosso projeto de lei orçamentária, já orçado em 8 milhões. Esse ano nós saímos de 11 milhões e meio, mais ou menos, para 7 milhões. E ano que vem a gente já parte com um orçamento já comprometido, de 8 milhões. Se houver algum corte para 2018, a situação vai ficar extremamente grave, mais do que já está hoje. O Parque Zoolotânico do Museu Gild foi criado em 1895 e está situado no centro urbano de Belém, com uma área de mais de 5 hectares. É o mais antigo do Brasil no seu gênero. Recebe anualmente mais de 400 mil visitas e abriga cerca de 500 espécies de plantas. A fauna está composta por cerca de 80 espécies de animais. A Estação Científica Ferreira Pena está situada na Floresta Nacional de Caxuanã, entre os municípios de Melgaço e Portel, no arquipélago do Marajó, aqui no Pará. Foi implantada há 23 anos e é sede de diversos experimentos de longa duração e redes de monitoramento mundiais. As duas bases do Museu Emílio Gild correm o risco de fechar as portas. Primeiro, o capital prestígio da instituição será seriamente abalado. O Parque Zoolotânico é um espaço de convívio social da população de Belém. O povo do Pará tem o Parque Zoolotânico como um elemento forte. Há uma relação de pertencimento muito forte da cidade e do Estado com esse espaço. Ele é, além de um espaço de convívio social, é um espaço que a gente faz justamente a difusão do resultado das pesquisas que são desenvolvidas pelo museu, nesse espaço que nós temos aqui. A Estação Científica de Ferreira Pena, que também corre risco de ficar com as portas fechadas em função dessa crise, nós temos lá experimentos de longa duração. São projetos de monitoramento da floresta amazônica de alta relevância que nós temos teses de doutorado e dissertações de mestrado que estão associadas a esses experimentos. Então, se a gente fecha essas bases, no caso Cachuanã, nós vamos ter um impacto na produção científica. Essas dissertações e teses vão sofrer solução de continuidade. Vai ser um prejuízo muito grande. A gente deixa de formar mestres e doutores para atuar na Amazônia. E ainda falando em cortes orçamentários, a Universidade Federal do Pará é a universidade que mais teve cortes no orçamento entre janeiro e junho. Dados do Ministério da Educação apontam que 44 das 64 universidades federais do país tiveram seus orçamentos afetados por cortes na comparação com o primeiro semestre de 2016. Os números mostram que houve redução nos repasses feitos no primeiro semestre de 2017 em comparação com os períodos anteriores. Em relação ao ano passado, o total de verbas repassadas para as universidades foi de menos 249 milhões de reais. A UFPA aparece em primeiro lugar no ranking das universidades que mais sofreram cortes, com redução de 34% no repasse de verbas neste ano. O ranking das 10 universidades com os contingenciamentos mais expressivos inclui ainda grandes universidades, como a Unifesp, a UFRJ e a UFPE. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, número 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição, Mercado de Livros fecha o primeiro semestre de 2017 melhor que o ano passado. A Capitania dos Portos divulgou regras para as embarcações para o Sírio Fluvial 2017. E você vai conhecer pessoas que estão acima do peso e vivem bem. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar do mercado editorial. O mercado de livros fecha o primeiro semestre de 2017 melhor que o ano passado. O faturamento cresceu 3%, considerando inflação e volume de vendas 5,47%. Carol é uma apaixonada por livros. Em um mês, compra de 3 a 4 títulos. Um amor de infância que muito contribui na vida da promotora de eventos. No meu trabalho, me ajuda bastante. Anteriormente eu trabalhava em agência de viagem. Então eu procurava ler bastante, conhecer os lugares. Por mais que eu ainda não tenha visitado, então já dava uma referência para o cliente. Ah, tal lugar é assim, tu pode fazer tal coisa. E tu sabe, tu lendo, tu tendo o hábito de ler, tu vai saber te expressar bem. Após um 2016 negro para o mercado de livros, o setor fechou o primeiro semestre de 2017 com dados positivos tanto em faturamento quanto em volume de vendas. Mas o crescimento ainda é discreto. Nesta editora paraense, com quase duas décadas de história, os anos têm sido favoráveis. Hoje nós estamos com cerca de 500 títulos já publicados. Isso é um dado importante nas diferenças, nos diferentes assuntos. Percebemos uma procura agora maior, inclusive. Talvez em função das dificuldades que as editoras acadêmicas estão passando por conta de corte de verba, esse ano a gente está vendo um aquecimento, um interesse maior na publicação desses trabalhos de natureza acadêmica. Interessante, né? Mesmo em um cenário onde a internet oferece leituras de forma gratuita, os livros ganham destaque. Carol faz as leituras na internet, mas ama o cheiro de livro novo. Eu compro o livro físico, mas depois eu vou baixar na internet para ler. Eu gosto de sentir o cheiro do livro novo, né? E aí quando tu vai pegar para ler, tu vai te tirando toda a mão. Então eu já pego, fico lendo na internet para conservar o cheirinho e ele no plásticozinho, bem guardadinho, para ninguém mexer, para ver, ah, está no plástico que eu não vou mexer, não vou pedir emprestado para ela. Sobre o mercado dos e-books, as editoras também se adaptaram. O livro eletrônico hoje, de certa forma, ele corresponde a 25% do mercado. O livro impresso ainda é o livro preferido, não há dúvida nenhuma. Isso aí eu acho que ainda vai permanecer por algum tempo. Talvez as futuras gerações que não estejam como nós acostumadas ao papel e já só aos tablets e leitura em computador, elas então tenham preferência por esse tipo de livro eletrônico. Mas até os jovens ainda hoje, que cresceram dentro das escolas folheando livros de papel, livros convencionais, eles ainda procuram esse tipo de livro. O programa Bolsa Permanência do Ministério da Educação está com inscrições abertas para o segundo semestre até o dia 29 de setembro para alunos das comunidades indígenas e quilombolas matriculados em instituições de ensino superior. Os estudantes interessados em participar do processo seletivo devem se inscrever pelo site do MEC. Os candidatos à Bolsa precisam anexar toda a documentação solicitada para a comprovação do seu pertencimento a comunidades indígenas ou quilombolas, registros que podem ser obtidos, respectivamente, na Fundação Nacional do Índio e na Fundação Cultural Palmares. Você usa o celular para fazer o quê? Compras, pagar contas e ligar? Você ainda liga com o celular? Uma pesquisa inédita mostrou que o brasileiro perdeu o hábito de fazer ligações e passou a se comunicar por mensagens de texto. E o culpado foi justamente o celular. Saiba por quê na reportagem de Carina Pinto e Jean Rodrigues da TV Nazaré em Altamira. Quem não se lembra desse som? Pois é, o telefone ainda é famoso, mas de uma outra forma. Eles estão por toda parte. Na rua é praticamente impossível não encontrar com alguém que esteja manuseando o aparelho. Em poucos minutos de caminhada pela Rua 7 de Setembro, centro de Altamira, vejam só os flagrantes. Mas vocês notaram algo de diferente? Ninguém está fazendo ligações, não é mesmo? Apenas usando os aplicativos do celular. E o mais famoso de todos, vocês já sabem qual é. De acordo com a pesquisa realizada com 4 mil pessoas nas principais capitais brasileiras, fazer ligação é a quarta atividade realizada nos smartphones. Depois, é claro, de acessar a internet, usar as redes sociais e fazer fotos ou vídeos, usando a câmera. De acordo com a pesquisa, o brasileiro virou refém do celular. País com o maior número de pessoas online por minuto. No mundo, o Brasil é campeão quando o assunto é internet. Aqui, o celular serve para tudo. Tem pessoas que compram passagens pela internet, tem pessoas que pagam contas, que fazem reservas em hotéis e restaurantes e até fazem ligação. É isso mesmo. O celular ainda serve para fazer ligação. Só que não como se fazia há 10, 20 anos. Agora existe um aplicativo para isso. E as pessoas só usam ele. É mais moderno, né? De acordo com a pesquisa feita pela Contec, em parceria com o Instituto Finium e Ibo, 81% dos entrevistados se consideram viciados no uso dos smartphones. E 41% deles consultam o aparelho a cada 10 minutos. Esse é o caso da Meire Rodrigues. Encontramos com ela assim, dando uma boa vasculhada nas redes sociais. Tarefa que ela diz fazer o tempo todo. Para as redes sociais. Quase, é, unicamente. Ligar é muito pouco. E receber a ligação, então, mas nem se fala. Ela conta que mantém contato direto com amigos e parentes pelos aplicativos de mensagens. E se a internet faltar, aí é o fim. Com esse dia, eu já cumprimento todo mundo pelo WhatsApp, faço minhas orações pelo WhatsApp, recebo oração de incentivo pelo WhatsApp, faço tudo pelo WhatsApp. Não vivo seu WhatsApp? Não vivo seu WhatsApp. Quando acontece, assim, às vezes dá bug, né, aí a gente fica sem o Wi-Fi em casa. Ah, eu fico para enlouquecer. A pesquisa mostra que o número de pessoas que usam o celular para acessar a internet pulou de 27% em 2012 para 41% esse ano. E 11% enviam ou recebem e-mail com frequência pelo celular. Esse é o caso do militar Gabriel Moura, que afirma usar o telefone para várias tarefas durante o dia. E uma delas, vez ou outra, é ligar. Ah, hoje em dia o WhatsApp, né, se tornou uma ferramenta muito, bastante usada pelas pessoas, né. E o WhatsApp tem que ser usado de maneira correta. Moderada, né? Moderada, exatamente. Agora tem gente que é viciada, né? Tem, bastante. Tem muita gente que não larga o celular para nada. Né, é o que acontece hoje em dia com muita gente. Então você ainda é daqueles que ligam? Eu ligo, eu ligo. O WhatsApp é bom, mas nas mãos de quem sabe usar. E o Gabriel tem razão. A pesquisa mostrou que o brasileiro está cada vez mais preso à tecnologia. E as ruas são o termômetro. Seja andando sozinho ou sentado, na companhia de alguém, as pessoas não largam o aparelho. Conversam com ele e sobre ele. Em um vai, vende mensagens e ligações, desde que, se for assim. Mas apesar de tanta modernidade, ainda existem pessoas como a Larissa, que não querem nem saber dessa modernidade toda. A jovem mostra o aparelho de celular, um modelo simples, que tem acesso moderado à internet, mas não conta com o aplicativo febre do momento. Ao ser questionada sobre o uso do aparelho, ela sorri e diz que não sente a mínima falta da internet. Eu uso mais ligação e ICMS mesmo. É, né? O povo brasileiro é o que mais se preocupa em controlar estresse. Uma pesquisa feita em 20 países mostrou que 61% dos brasileiros consideram o nível de estresse muito importante para manter a boa saúde. Contas, números, preocupações com gastos. São muitos motivos que provocam o estresse. Uma pesquisa feita em 20 países mostrou que o povo brasileiro é o que mais se preocupa em controlar o nível de estresse. 61% dos brasileiros consideram isso muito importante para manter uma boa saúde. Só que os brasileiros muitas vezes falam e não fazem. Tanto é que quase 13,8% dos entrevistados disseram que estão parados, sedentários e que não fazem praticamente nada para controlar os níveis de estresse no dia a dia. Segundo os especialistas, o estresse é prejudicial para a saúde e altera todo o equilíbrio hormonal, que é muito importante no nosso físico, além de produzir substâncias que podem aumentar a pressão arterial, aumentar a frequência cardíaca e, com isso, gerar graves doenças cardíacas, como o infarto. A Marinha apreendeu quase 100 embarcações irregulares nos rios do Pará nos nove primeiros meses deste ano. Desde janeiro, 38 pessoas morreram em acidentes aquáticos nos rios do estado. A Marinha do Brasil apreendeu 97 embarcações com algum tipo de irregularidades nos rios paraenses somente em 2017. Desde janeiro, 38 pessoas morreram. Foram 27 vítimas somente no naufrágio do navio Capitão Ribeiro, no rio Xingu, em agosto passado. Em todo o ano de 2016, 130 embarcações foram apreendidas. Segundo a Marinha, há cerca de 54 mil embarcações circulando nos rios do estado. Dez naufrágios foram registrados somente este ano. O comando do 4º Distrito Naval apreendeu, desde a última quinta-feira, três embarcações irregulares durante ações de patrulha e inspeção nos rios do Pará. E agora vamos falar de Cídio de Nazaré e falando em navegação nos rios da Amazônia. Na última semana, a Capitania dos Portos divulgou regras para as embarcações que devem participar do sírio fluvial no próximo dia 7 de outubro. E para garantir todas as orientações, a Capitania vai disponibilizar militares nas embarcações inscritas. As inscrições devem ficar abertas até o dia 5 de outubro. O navio que conduzirá a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré vai ser bloqueado com uma espécie de cinturão que vai envolver todo o navio. Já as embarcações dos romeiros que queiram participar terão um posicionamento diferenciado este ano. Segundo a Capitania dos Portos, as embarcações maiores ficarão à direita do navio, enquanto as menores à esquerda. Já as pequenas embarcações dos ribeirinhos, que saem dos furos e garapés, devem ter uma atenção especial da Capitania. Elas receberam coletes para que acidentes sejam evitados. Entre as exigências para quem vai participar do Sírio Fluvial estão É obrigatória a inscrição na Capitania dos Portos, no período de 18 de setembro a 5 de outubro. Cópia do título de inscrição da embarcação, caderneta de inscrição e registro para condutores profissionais e carteira de habilitação de amador para condutores das embarcações de esporte e recreio. Certificado de segurança da navegação. Assinatura de um termo de responsabilidade pelo proprietário comandante da embarcação. Não serão aceitas inscrições das embarcações que cometeram infração durante a Romaria Fluvial de 2016. É obrigatório o uso de coletes salva-vidas em embarcações pequenas do tipo rabeta, canoa e bote de casco de alumínio ou madeira. E é proibido o transporte de crianças menores de 12 anos em balsas e motos aquáticas. Para obter mais informações, a Capitania dos Portos disponibiliza os números 185 e 91, que é o código diário 99114-9187. E uma pesquisa do Diese Pará apontou que os turistas enfrentarão hospedagem de até 10% mais caras para o sírio deste ano. A pesquisa do Diese aponta reajustes variando entre 4% e 10% nos hotéis de Belém. Em alguns hotéis, pacotes com três diárias chegam a custar mais de R$ 3.500. Porém, de acordo com a pesquisa, 60% dos turistas que vêm passar o sírio em Belém se hospedam na casa de amigos ou parentes. Já nos hotéis, se hospedam aproximadamente 32% dos turistas. O restante fica em outros tipos de acomodações. A diária em um hotel, três estrelas, custa entre R$ 200 e R$ 250. A diária em um hotel, três estrelas, custa entre R$ 200 e R$ 250 em um quarto simples. Já para um duplo ou casal, varia de R$ 140 a R$ 300. Para os hotéis que oferecem pacotes de três diárias, os valores variam entre R$ 900 e R$ 1.500 para quartos de casal. E na última reportagem do Nazária Notícias de hoje, vamos falar de pessoas acima do peso, que além da questão da qualidade de vida, existem preconceitos sobre essas pessoas. Porém, muitas delas conseguem transformar o preconceito e a baixa estima em uma vida mais leve e divertida. Gorda, gordinha, fofinha, cheinha, expressões que podem ou não ser carinhosas e que muitas vezes machucam quem está acima do peso, deixando a autoestima cada vez mais baixa. A falta de autoestima e autoaceitação é prejudicial em todos os aspectos, principalmente no que diz respeito à autoestima, que por sua vez isso pode acarretar problemas comportamentais muito sérios para as pessoas, uma vez que pode levar as pessoas a uma depressão, e essa depressão pode levar as pessoas a um distúrbio do sono, da alimentação, e por sua vez pode levar as pessoas a problemas de isolamento, irritabilidade, perda do interesse pelas coisas cotidianas da vida. Então é prejudicial sim em todos os aspectos. Mas afinal de contas, qual é o seu tamanho? Isso realmente importa? Por muito tempo importou para a Daniela. O preconceito começava comigo mesmo, porque dentro de casa eu ouvia coisas assim que eu não gostava, tipo, vai fazer uma dieta, você tem que emagrecer, olha o seu tamanho. E quando eu saía, eu escutava também, sabe, meu Deus, Dani, como tu engordou, não sei o que, essas coisas. As pessoas nem se preocupavam em perguntar, oi Dani, tudo bom? E aí, como você está? Não. Me olhava, meu Deus, como tu está gorda, como você engordou assim, meu Deus, esse tipo de coisa. E isso me incomodava muito. E eu evitava sair de casa, não ia para festa com amigos, não fazia nada. Só para não ouvir isso das pessoas, sabe, eu me sentia muito incomodada, muito mesmo. Ficava triste, chorava, aquela coisa, né, é muito complicado. Hoje tudo mudou e a vida ficou muito mais leve e divertida. Tudo porque Daniela começou a se ver de outra forma. Começou a mudar quando eu fui participar de um concurso plus size. Até então eu não entendia muito bem, né, o que seria ser plus size. E aí eu fui me informando e eu vi que as pessoas, que tinha muita moça, que eram gordinhas e se aceitava, se achava bonita e tal. E eu não estava nesse segmento também, entendeu? Aí o que eu fiz? Comecei a me amar mais, sabe? Depois desse concurso, tudo mudou. As passarelas, as fotografias, a moda, tudo que antes seguia um padrão físico de magreza, se transformou. Há sete anos, Ivone abriu essa loja para tamanhos especiais. A nossa ideia veio primeiramente da própria família, né? Porque a minha mãe, ela é gordinha, a minha avó é gordinha, as minhas tias são gordinhas. E aí a gente, nossa, onde eu vou comprar roupa? Então, meninas, vamos abrir uma loja voltada para o gordinho. Naquela época, há sete anos atrás, nem existia o termo plus size. Era mesmo tamanhos especiais. E aí surgiu essa ideia, fizemos uma pesquisa de campos no Sebrae e descobrimos que tinha grande parte da população que estava acima do peso, né? Hoje você encontra outras lojas, a demanda está bem maior. E o que eu sinto que mudou, que até os meus próprios clientes falam, ah, Ivone, antigamente você comprava uma roupa de gordinho parecia um saco de batata. Hoje não, tem modelagem, tem estampa, tem acabamento. Então, hoje as fábricas estão com esse cuidado também, né? De, tipo, fazer uma roupa que caiba, que vai ficar bem para você, no seu tamanho. O mercado plus size traz à sociedade a democratização não apenas da moda, mas do próprio ser. Mostrando que não existem padrões a serem seguidos. É importante ser feliz dentro do seu próprio estilo. Sem dúvida nenhuma que são positivas, principalmente no que diz respeito à democratização dos espaços públicos, transportes coletivos, a questão dos espaços para poder compreender que as pessoas são diferentes. Então, existe sim essa democratização, as pessoas podem e devem ser diferentes. Essa pluralização, de alguma forma, acaba enriquecendo a individualidade, porque as pessoas não apenas aprendem a conviver com as diferenças, mas, sobretudo, respeitar as pessoas da maneira como elas querem ser e que todo mundo tem direito de ser feliz. Rita de Cássia é cliente de Ivone. Foi convidada para desfilar com as roupas da loja em um shopping aqui de Belém. De lá para cá, a passarela é o seu lugar. Hoje eu me sinto ótima. No passado, nem tanto, porque é difícil. A minha aceitação não foi difícil, que foi difícil a aceitação das pessoas. Mas eu também não ligo para o que as pessoas pensam, ou se elas me aceitam ou não. Isso hoje. Porque você tem um processo que você passa quando você está numa forma maior, num tamanho maior como eu estou agora. E é difícil para as pessoas te verem de uma outra forma. Os perfis, eles são diferenciados, as pessoas são diferenciadas. E que é importante que as pessoas compreendam que existem aí diversas possibilidades, como alimentação saudável, exercícios físicos e etc, etc e tal, não para atender a uma ditadura da moda, mas principalmente por uma questão de saúde, para que as pessoas possam se sentir bem e por uma questão de longevidade. Então, ser um pouquinho mais gordinho, ser mais magro, não significa que a pessoa tenha mais ou menos saúde, e tampouco significa que essa pessoa seja melhor ou pior do que quem quer que seja. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, é só enviar para o nosso WhatsApp, número 988023444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho